A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos aqui das redes sociais, internauta do canal Família, abençoada que Deus nosso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, venham abençoar a tua vida. Meu querido irmão, quero pedir para você ouvir esta oração até o fim, para você alcançar o milagre das mãos do Senhor, porque nós vamos orar ao teu favor, meu irmão, nós vamos orar ao teu favor, meu irmão, crendo na resposta, crendo na vitória das mãos do Senhor. Mas eu quero convidar você, querido irmão, que está conosco aqui no canal, que se inscreva e adicione o sininho das notificações e divulgue esta oração em todos os seus contatos, porque a bênção do Senhor acontecerá sobre as nossas vidas. Jesus Cristo disse na tua palavra, tudo é possível, aquele que crê, eu vejo que você crê, meu irmão, eu vejo que você crê, meu irmão. A prova que você crê, que você vai ouvir esta oração e vai tomar posse do que será ministrado nesta oração. Vamos apresentar a tua família, vamos apresentar o teu trabalho, vamos apresentar o teu lar e todo o seu ministério, nas mãos de Deus, para que o nosso Deus venha operar um grande milagre. Vamos falar com Deus? Soberano Deus, Pai de misericórdia, entro na tua presença, tio Deus, para te suplicar, para interceder, ó Pai, a favor das famílias. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu peço a ti agora, vai de encontro a esta pessoa enferma, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, no poder da oração, eu creio, ó Deus, todas as vezes, Papai querido, que estamos te suplicando, o Senhor está atento a ouvir a nossas orações, nossos pedidos, Pai. Meu Deus, peça-te agora, liberta, Pai. Quantos cansados, quantas pessoas oprimidos, quantas pessoas morrendo no vício, morrendo na embriagueza. Mas o sangue de Jesus tem poder, nós cremos no poder do sangue, nós cremos no poder divino da tua palavra. Peça-te agora, Pai, não rejeita a minha oração, mas vai tocando nos problemas, Senhor. Vai tocando nas enfermidades, vai tocando, Senhor, em todos os levantes do inimigo, todas as protestades, que será repreendido pelo poder da oração, pelo poder da tua palavra, Pai. A tua palavra é poderosa, Deus. Eu creio, ó Deus, que todas as vezes, que eu entro na tua presença em oração, e eu posso contemplar a presença do Senhor, o agir do Senhor, a glória do Senhor sendo manifestada. Manifesta teu poder divino, Senhor, na vida desta irmã, que deixou teu afazer, por um instante, parou para ouvir esta oração. Baseado na tua palavra, eis que o ouvido do Senhor não está gravado, para que o Senhor não possa nos ouvir. Então, cremos, ó Pai, que o Senhor ouve sim as nossas orações. Que o Senhor ouve sim, ó Pai, a oração do teu servo, que está te clamando, que está pedindo ao Senhor uma resposta, pedindo ao Senhor o milagre, ó Deus, realiza, Papai, o milagre na vida desse que está esperando, desta pessoa que está guardando o milagre das tuas mãos. E o Senhor falou, aleluia, tudo é possível àqueles que creem. Nós cremos, Pai, nós cremos, ó Deus, na proteção do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está o abençoando. Todos que estão aqui no canal, todos que estão ouvindo esta oração, o abençoa, grande Deus, o abençoa, Pai soberano, Pai de misericórdia. É a oração do milagre, Senhor, é a oração do livramento. Quando o Senhor falou na tua palavra, mil à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Ó Deus, Pai, ó Deus de misericórdia. Assim, ó Pai, como o Senhor foi com os patriarcas, como o Senhor foi com Abraão, como o Senhor foi com Isaac, foi com Jacó, foi com Daniel e foi com os demais patriarcas do passado, hoje não é diferente, Pai. Cremos, ó Deus, que o Senhor está conosco. Cremos, ó Pai, que o Senhor está ouvindo esta oração. Dá-lhe força a este irmão, Pai, esta irmã, para te clamar, para invocar teu santo nome, para pedir a tua infinita misericórdia. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.